PTB. Jerusa Reis, 14444. Sou advogada há mais de 20 anos e vereadora no município de Poá. Sempre em defesa dos direitos sociais. Lutei pela gratuidade da vacina contra o câncer de colo de útero, que acaba de ser aprovado pelo Senado. A vitória da proposta da Jerusa no Senado reforça a importância da participação da mulher na política. E essa é a minha maior bandeira. Vote 14 PTB. Vote 14 PTB.